Fala turminha, beleza? Então chegou esse Asamérica aqui turma, GX Pro Ele não pega o canal turma, que o rapaz falou A história dele é o seguinte, ele mandava uma mensagem aqui e eu dei uma bugada que eu tava lendo Então diz que o cara falou pra mim que tava lá na casa dele turma, o cliente né Tava lá na casa dele, deu imagem lá Aí ele disse pra mim que a imagem desse aparelho ficou meio esquisita Começou a ficar esquisita a imagem do aparelho Aí ele pegou e levou pros colegas dele fazerem a atualização Fizeram a atualização, tá mudando de canal ali Fizeram a atualização desse aparelho aqui turma E pegou só cento e poucos canais Pegou cento e poucos canais e o cara aí se condenou a placa Diz que abriu aí, tava molhado, condenaram a placa Aí ele trouxe aqui pra mim, né Escreve a placa Aí chegou aqui, eu não abri, fiz busca de canal aqui Aí ele pegou todos os canais aqui em casa Olha lá, pegou tudo Canal claro, canal claro Só que quando eu clico lá turma Não entra, fica tela preta Aqui tá sem internet Mas canal claro era pra pegar Canal liberado Mas tem uns canais que nem não entra Nada Não tá rodando nem canal aberto aqui Aí pegou aí Achei estranho que aqui pegou 456 canal Só que não entra Não entra no canal Beleza Ah, tem outro detalhe também que eu percebi aqui Antes de abrir ele Ele também não acha rede Wi-Fi Ok, eu vou entrar aqui É por isso que eu vou abrir ele Mas eu não abri, vai ser a primeira vez Eu já quero filmar abrindo Porque como já foi aberto esse aparelho Eu não sei o que eu vou encontrar lá dentro Aí no Wi-Fi também, ó Não acha nada lá Fica aí Eu não sei se esse bichinho tem plaquinha Wi-Fi interna Mas Deve ter Ou não É mesmo, deixa eu com a antena dele Talvez ele não tenha plaquinha É, não adiantou não Pus uma anteninha lá Mas não aparece rede Wi-Fi ele mesmo não Não sei Então vamos abrir ele Pra gente ver o que que é Eu quero filmar isso aqui Tudo pra Talvez o cliente Ver que Que não tô com rolo, né Pegou todos os canais aqui Na casa do menino Não pegou Só que não rola Tá, vamos abrir Soltei os parafusos Pra desenrolar aqui Turma Eu não vou virar ele não Que o número do cliente Tá aqui embaixo Por isso que eu não virei Vou tirar o número aqui E pregar na outra tampinha ali Que aí fica mais seco Ixi, turma Já fizeram reparo com cola aqui Ih, tá feio Aqui tá meio mole Mas acho que esse tuner aqui Vai ter um buraco aqui Tem um buraco aí, turma Mas o cliente diz que O outro tech nem não mexeu O cliente chegou aqui Falei, ah, mas não Trem mexida Eu não gosto de pegar Aí ele falou pra mim Não, mas o rapaz lá Não mexeu Ele não mexeu Por isso que é bom filmar Turma Aí eu regaço Regaço, né Tentou consertar E o cara falou pro cliente Que não mexeu Isso é errado O que tem que falar? Não, eu tentei arrumar E não deu certo Tem uma bola de solda aqui Deixa eu olhar isso aqui Tudo no microscópio Tem mexido? Tá, então já tem mentira aqui O cara disse que não mexeu É, turma Eu também dei uma vacilada aqui Não aparece rede Wi-Fi Aquela hora Eu já dei uma parada Estudei Eu limpei aqui tudo Tava cheio de burra de solda Aqui pra todo lado Ali fizeram cagada Ali no tuner 1 Aí eu lembro, turma Que teve um aparelho Umas América Que eu fiz busca de canal aí No tuner 2 aqui, ó Não quis funcionar De jeito nenhum Aí eu consertei o tuner 1 Postei aí Consertei o tuner 1 Troquei o tuner 1 E já pus aqui Funcionou Aí teve um inscrito Que falou pra mim Não Quando estraga o tuner 1 É só configurar Pro tuner 2, né Aí eu tô aqui, turma E eu lembrei Dessa dica desse inscrito Que eu não lembro o nome dele Por isso que eu gosto De postar vídeo Porque os inscritos Também me dão a dica aí Aí me serve Pra outros aparelhos E agora eu arrumando Esse aqui Eu já tô aqui Porque arrancaram trilha Ali com ferro de solda Não tem nada de molhado Aqui, turma Alguém Chamou um ferro de solda Meio gordo Daqueles ferro de solda Grotesco mesmo E saiu arrancando trilha Ali, arrancou peça aqui Eu acho que aqui Era uma bobina Que aí, nesse circuito aqui Aí, ó É uma bobina de cá Uma bobininha aqui Aí, capacitor Os capacitor É ligado em sérias Bobinas aqui Em paralelo Com a linha Então ali É a mesma coisa Só que eu Eu não Consertei Aí eu lembrei, né Essa vozinha lá no fundo Escrito falando Que tem como configurar Pra funcionar Só no tuner 2 Minha área É mais reparo de placa Configuração Não é comigo Então eu pesquisei Aí no YouTube Tem um canal De um cara Que eu acho Que é fácil Fácil O canal dele Ele explicando Como configura Eu acho Que o vídeo dele Tá escrito O que fazer Quando queima Tuner 1 Mais ou menos Então tem como Pesquisar aí Que vocês vão ver Que eu não vou conseguir Explicar direito aqui Mas eu vou tentar Então tá Eu configurei lá E voilá Turma Já tá funcionando aí Então quer dizer Eu configurei Tudo aqui Pro tuner 2 Então tem como Configurar Então não precisa De eu consertar Isso aqui Só sei que você tem Que mudar a chave Do IKS Lá Aperta o botão Sleep Aqui eu só lembro Isso aqui Aperta o botão Sleep Parece temporizador Lá Aperta 1 3 vezes Aí sai nessa tela Aí ó Aí você clica No desabilitar Lá Que já pega O canal aí Mas Tem que fazer Outras configurações Primeiro Isso aqui É só uma dica dele Depois vocês Corre e vai lá Agora a questão Do Wi-Fi Turma É isso aqui É que eu não tava Lendo lá Rede Aí eu entrei aqui No configuração Tem esse nome Pequenininho Que eu não tava vendo Desargo o Wi-Fi Então tem que apertar O botão vermelho Pra ligar e desligar o Wi-Fi Então o Wi-Fi Não tá com defeito não Entendeu? Então o Wi-Fi Não tá com defeito Aí eu apertei o botão vermelho E já apareceu As redes Wi-Fi Aqui de casa Não vai conectar Aqui em casa Porque aqui em casa É 2 ET E tem aparelho Que não conecta Depois eu vou pôr Na outra televisão No cabo Mas no caso aqui Então foi o seguinte O aparelho do menino Vamos recapitular O aparelho do menino Tava com a imagem ruim Ficando ruim Ele levou pro rapaz atualizar O rapaz atualizou E deve ter resetado Então quem configurou Pro turner 2 aqui Certo? O cara que atualizou Não sabia dessa configuração E também não pesquisou Aí ele ficou perdido Porque depois disso Eu parei Parou de pegar Canal Não pega canal De jeito nenhum Aí condenaram A placa do receptor Aqui Não Aí ele abriu O cara que atualiza Abriu Viu essa bagaceira E falou Não foi molhado E já era A placa aqui Não presta mais Aí o cara Veio aqui em mim Por causa disso Porque indicaram Que era defeito de placa Mas recapitulando Tudo aqui Com certeza É a configuração E toda vez Que for atualizar Esse aparelho E tem que configurar Tudo pro turner 2 E eu não vou saber Explicar Dá uma pesquisada Aí que Vocês vão ver O nome do vídeo Do cara lá É o que fazer Quando tu queima O turner 1 Aí ele ensina Todinho Passa a passo Pra receber sinal Aqui pelo turner 2 Tô com tempo Hoje Turma Aqui só pus O canal Clag Os outros Canais Precisa de internet Pra rodar Então Pra ter certeza Que vai funcionar Eu vou Eu vou colocar Em outra televisão Esse aparelho Pra nós ver Se pega Porque o cabo De rede Meu não alcança Aqui Então eu vou montar Ele lá na televisão Do meu quarto Pra nós ver Se vai pegar Todos os canais Aqui Quer dizer Só limpeza Aqui mesmo Pra mim ver Bagaceira E configuração Pro turner 2 Que foi feito Nesse aparelho Beleza E a turma Lá pra cima Condenaram Detalhe Quem condenou Esse aparelho Aqui Ganha dinheiro Montando antena Instalando Skygata Aí Pou Viu Pou Torando Eu não sei Se pode falar Esse nome Bora lá Montar no quarto Pessoal Igual que eu lembrei Tem jeito Não Que lá no quarto Eu tenho internet Mas eu não tenho Esse cabo Então não dá Turma Vai ficar Só Não vai dar Pra pôr internet Aqui Eu vou ter que mudar O nome da minha internet Vou tentar mudar O nome aqui Pra ver se eu consigo Tirar esses ET Que só tá atrapalhando Turma do céu Consegui mudar O nome da minha rede Tirei o ZT Zinho agora E coloquei o número O nome do meu canal Aqui no Wi-Fi Mas deu trabalho Fiquei umas três horas Pra dar conta de mudar Mudei o trend Desconfigurou Não quis pegar mais internet Eu fiquei rodado aqui Mas Lutando eu consegui Agora eu vou mudar Aqui E ver se vai pegar Os canal Os canal fechado Pegar os canal fechado É isso aí mesmo Ah não Vai pegar Aqui já ficou amarelinho Lá Ó Ficou amarelinho Vamos ver aqui Sport TV Não Pulou lá Pro HB Não sei o que Lá Deu trabalho Turma Tá de noite Aí já funcionou Então Turma Fica aí a dica Configuração Dá pra configurar Pro Tuner 2 Beleza Então aparei Que tava condenado Aí Realmente O cara abriu Assustou com isso aqui Assustou com esse Esse bagaceiro aqui Mas não precisa De consertar não Só lavei Minha placa Configurei pro Tuner 2 E já vou mandar Embora Turma Aí eu não sei Explicar É bem complicado Eu falei Minha área Mesmo é Repar de placa Configuração Não tem muita Paciência Com isso Só que esse Que eu tive Paciência Porque já foi Condenado Em outro lugar Aí eu pesquisei No Youtube Consegui configurar É tudo pro Tuner 2 Mas só de vocês Saberem que tem Jeito De configurar Pro Tuner 2 Vocês conseguem Ajeitar aí Agora que tô vendo Que tá aparecendo Os canalzinhos Aqui ó Quando fica tudo Branco É porque Tá com alguma coisa Errada mesmo Tem que aparecer Seja lá Se esse vídeo Ajudou de alguma forma E já deixa Aquele jóia Se inscreve Pra mais dica E até o próximo Pepininho Turminha Fui